Olá, muito bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar nesta quarta-feira. O Bem Assim está começando. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela sua companhia. Olha só, hoje aqui no programa nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância da proteção solar para o verão. Apesar de hoje estar chovendo na manhã, né, dessa quarta-feira, mas é muito importante que a gente fale sobre a importância da proteção solar durante esse período do verão. Então, também ainda hoje nós vamos conversar sobre um assunto que ficou muito em alta nos últimos dias, a alienação parental. Você sabe do que é que se trata? Caso não, não tem problema. Já já a gente esclarece tudo. E também ainda hoje tem o quadro Neuro e Mais. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal GazetaWeb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela sua companhia. Eu gosto de reforçar também todos os dias por aqui que você ainda consegue nos acompanhar tanto ali pelo Instagram, a gente tem um perfil lá e sempre fica compartilhando algo dos nossos bastidores, como também pelo nosso canal lá no YouTube. Você pode correr lá, inclusive, agora, se inscrever no nosso canal e aí você vai ficar por dentro de tudo o que se passou aqui na nossa programação. Porque o que passa por aqui na TV, a gente sempre gosta de disponibilizar lá pra você poder assistir quantas vezes você quiser. Então corre lá e acompanha a gente também nessas plataformas, tá? Vamos começar o nosso dia, pessoal, por aqui hoje no estúdio. Olha só, chegou o verão e com ele, aquele conselho que a gente mais escuta durante essa época. Use o protetor solar. Mas você sabe por que é tão importante utilizar o protetor solar? Quem vai nos explicar tudo sobre esse assunto agora aqui no estúdio é a dermatologista Tatiana e Lucena. Sejam muito bem-vindas. Bom dia. Fazia tempo, não era, Tati? Não era. A gente não se via. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Eu amo ser entrevistada por você. Obrigada. Então, qual a importância do protetor solar no verão, Mara? Sim. Nessa estação do ano, os raios solares, eles incidem com a maior frequência aqui na Terra. Entendeu? E as pessoas se expõem mais à radiação solar. Principalmente aqui no Nordeste. As pessoas estão de férias, vão à praia, praticam atividades ao ar livre. Então é fundamental utilizar o protetor solar. Sim. Ele tem que ter um FPS de no mínimo 30. Sempre que a gente vai se expor, eu recomendo o FPS acima de 50, porque reforça essa proteção, tá certo? E utilizar barreiras de proteção física. Como assim? Às vezes o paciente diz, ah, doutora, eu vou correr na praia e eu só passo protetor. E o que é que eu oriento? Usa camisa com proteção UV. Se não tiver a camisa com proteção UV, pode ser roupa de algodão. Sim. Porque a roupa de algodão também bloqueia a radiação solar. Chapéu, óculos escuros, porque a gente tem que se proteger também. Então procurar também esses outros artifícios, né? Associar, isso. Ótimo. Agora o que eu gostaria de saber um pouquinho, se a gente só deve utilizar o protetor solar quando tá sol, quando tá fazendo calor, porque muita gente pensa somente nessas horas, né? Inclusive, hoje tá chovendo e muita gente diz, ah, tá chovendo, eu não vou usar. Não vou nem usar. Tem que usar. Então, dias nublados, dias chuvosos, a radiação tá passando, tá certo? E a gente tem a radiação UVB, que a radiação UVB, ela tem uns picos. Ela não é constante ao longo do dia. Quem é constante ao longo do dia é a radiação UVA. E a radiação UVB, ela tem um pico. Mais ou menos 9 ou 10 da manhã até 4 horas da tarde, entendeu? Então, todos os dias a gente tem que reaplicar o protetor solar, usar e reaplicar. Certo. Agora, outra dúvida. Muita gente pensa que só é pra usar o protetor solar no rosto. E aí? Não. Tem que usar no corpo também e associar as outras medidas de proteção. Porque uma coisa que às vezes a pessoa esquece, vai pra praia e usa o protetor uma vez na manhã e passa o dia inteiro na praia. Tá errado. A gente tem que reaplicar a cada 2 horas. E se for na água e sair, tem que reaplicar esse protetor. Tá bom? Tá. Tati, por favor, nos explique como é que funciona essa radiação solar, né? Como é que ela acontece? Você falou que mesmo assim, nesses dias nublados em que estão chovendo, não adianta ela estar ali, né? Sendo transmitida, assim, passando. Olha, nós temos principalmente a radiação UVA e a UVB que chegam até nós. A UVC, ela é bloqueada, então normalmente ela não chega, tá bom? A UVA, o que que vai diferenciar a UVA e o UVB? O comprimento de onda. Mas como assim, doutora? Isso é difícil de explicar. Sim. Quanto maior o comprimento de onda, maior a penetração na nossa pele. A radiação UVA, por ter um comprimento de onda maior, ela chega até mais profundo, até a derme, que é uma camada mais profunda da nossa pele. E a UVB, ela é mais superficial. Sim. Então, o que é que isso vai ter importância? A UVB, ela vai ser importante na formação de queimaduras. Já a radiação UVA, ela vai ser importante na questão do envelhecimento. Sim. Então, o vidro, por exemplo, tem gente que anda caminhoneiro, que anda com o vidro fechado. Existem algumas imagens, até a gente pode ver, do lado que ele leva o sol, mesmo com o vidro, a pele toda envelhecida. Sim. O vidro, normalmente, ele bloqueia a radiação UVB, dependendo da sua espessura. Mas a radiação UVA, ela é muito difícil de bloquear. E ela é a principal radiação responsável pelo envelhecimento cutâneo. Entendeu? E aí, as duas, a UVB está mais associada ao câncer de pele, mas a UVA e a UVB estão associadas ao câncer de pele. Então, por isso a importância de usar o protetor solar, não só para prevenir o câncer de pele. Sim. Não só para prevenir queimaduras, manchas, mas também o envelhecimento. Porque mesmo com o vidro, a radiação UVA passa, ultrapassa. E aí, a gente envelhece. Então, tem que usar protetor solar sempre. É isso que eu digo para os meus pacientes. Sempre. E você falando agora sobre essa questão do envelhecimento da pele, eu só lembrei de uma foto que viralizou há um tempo atrás. Não sei se você lembra, provavelmente, né? Que era uma senhora que ela passava protetor apenas aqui no rosto. E aí, a pele totalmente diferente da pele do pescoço, que estava bem envelhecida. Aí, eu lembrei também para passar, então, no pescoço, né? Com certeza. E eu pego isso todos os dias do consultório. Às vezes, até a área de roupa. Porque a roupa, principalmente a roupa de algodão, ela bloqueia a radiação. E aí, eu peço para o paciente, vou examinar, peço para o paciente tirar a roupa. A área da roupa está uma cor bem branquinha, uma cor bem mais clara. Já a área sem roupa, cheia de mancha, envelhecida, para você ver o efeito dessa radiação solar sobre a pele. Está vendo, gente, como é importante. Estava aqui, Estana Tati, e lembrando exatamente dessa imagem. Os raios UVA e UVB, eles são diferentes, então, né? Pelo que você estava explicando. Isso. Eles têm diferentes comprimentos de onda e isso vai interferir na profundidade que eles vão atingir na nossa pele. O UVA, como tem um comprimento de onda maior, chega até mais profundo. E o UVB é mais superficial. Ok. Muito bem. O outro ponto aqui que eu tinha anotado era para a gente falar sobre o fator de proteção solar. Aquele que a gente vê muito nas embalagens, né? Dos protetores solares, o FPS. Quanto maior, é o melhor? Sim, de certa forma, sim. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela recomenda um FPS de no mínimo 30, tá? Mas o que que acontece? Quanto maior o FPS, maior o tempo que eu posso ficar exposto ao sol sem causar uma queimadura, sem causar lesão na minha pele. O FPS é o fator de proteção solar. Ele vai medir a proteção contra a radiação UVB. Sim. O PPD, que é um fatorzinho que vem no protetor, ele mede a proteção contra a radiação UVA. Então, o FPS, preste atenção, ele vai medir a proteção contra a radiação UVB, tá bom? Quanto maior, melhor. Por exemplo, paciente vai para a praia, vai se expor, eu recomendo um FPS acima de 50, de 50 a mais, tá bom? E sempre ficar reaplicando a cada duas horas, né? Sempre reaplicar a cada duas horas. É muito importante isso. Tati, fez um dia de sol, eu fui à praia, curti bastante também ali a piscina, aí eu acabei que fiquei toda vermelha. E aí, o que que eu tenho que fazer? Então, hidratar bastante a pele, essa pele tem que ser hidratada, porque aí o que é que ficou vermelho? Por que ficou vermelho? Porque teve uma queimadura. Uma queimadura provavelmente de primeiro grau. E eu já vi pacientes com exposição solar com queimadura de segundo grau, que às vezes forma bolha. Então, tem que hidratar bastante a pele, tomar bastante líquido e reforçar o uso do protetor solar para não manchar a pele. Então, entrou na água, depois quando sai, reaplica esse protetor? Reaplica, tem que reaplicar. Entrou na água, saiu, reaplica. Reaplica, não esquece, tá gente? Por favor. Uma coisa que ajuda muito, Mara, são as outras medidas que eu falei, mecânicas, camisa com fotoproteção. Porque tudo isso vai ajudar, facilitar a nossa vida também. Quando a gente fala de crianças, esses cuidados, assim, eles precisam ser ainda mais intensos? Ainda maiores, porque assim, até os seis meses a criança não pode usar protetor solar. Sim. Então, a gente tem que evitar a exposição direta ao sol, tá bom? E aí, a partir dos seis meses, a gente já pode usar o protetor solar, mas aqueles específicos para a criança. De preferência, protetores físicos. Sim. E eles já tem, vem o nome, infantil. Certo. E aí, tem o protetor específico para a criança. E reforçar, chapéuzinho de proteção, camisa, porque a pele deles é muito fina. E evitar, gente, eu sempre peço para evitar a exposição ao sol de nove até quatro da tarde. Sim. E é o horário que a gente aqui no Brasil vai para a praia. Isso. É, mas assim, é uma coisa que a gente tem que falar para conscientizar a população, entendeu? O horário de ir para a praia é de sete até oito, oito e meia, nove. Depois de quatro horas da tarde, vai de nove. Comecinho da manhã ali e finalzinho da tarde, né? Porque assim, Mara, o câncer de pele é uma realidade. Eu vejo pacientes todos os dias, às vezes, com diagnóstico tardio. É um câncer que, fazendo a cirurgia, muitas vezes ele é curável, dependendo do tipo. Mas, muitas vezes, ele deixa mutilações nesses pacientes, entendeu? Então, tem que estar sempre atento. É, e é importante você falar isso, porque, inclusive, o mês de dezembro, que passou, teve a campanha do Dezembro Laranja, que foi uma campanha muito bem divulgada para conscientizar toda a população sobre a importância de você combater o câncer de pele, né? Aham, pois é. Uma campanha muito importante que fica, então, esse alerta para você. Vamos reforçar, então, aí os cuidados que a gente deve ter durante esse verão e ainda mais quando a gente fala de proteção solar, por favor. Então, gente, fique atento. Evita a exposição, nesse horário que eu falei, entre 9 da manhã, 4 horas da tarde. Usa o protetor solar, se fosse expor, com FPS acima de 50. Usa camisa de proteção, chapéu, óculos escuro. Reaplica esse protetor a cada 2 horas. E fique atento, porque o câncer de pele é uma realidade. O envelhecimento da pele também é uma realidade. Então, a gente precisa prevenir. Se a gente tem como prevenir, hoje em dia a gente fala muito em prevenção. Então, a gente tem que prevenir com essas medidas que eu falei, tá bom? Muito bem. Quem quiser mais informações, como é que pode fazer? Pode acompanhar também. Pode me acompanhar. Lá no Instagram, né? Você sempre fica compartilhando ali os conteúdos. Eu sempre estou de olho. Pode acompanhar a Tatiana e a Luciana Dermato, tá bom? Muito bem. Tatiana e com TH, Tatiana e a Luciana Dermato. Você pode correr lá no Instagram e saber muito mais, tá? Tati, obrigada pela sua presença. Obrigada também. Estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante durante essa época. Obrigada, viu? Obrigada também. Bom dia. Bom dia. Olha aí, reforçando para você, tá? Muito cuidado com a proteção solar. Durante esse período aí de verão principalmente, mas não esquece que até mesmo nesses dias nublados, chuvosos, é importante também você passar o protetor solar e proteger a sua pele da radiação desses raios solares que chegam até nós, que é UVA e UVB, com todo mundo se proteger. Rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí. Música 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 Música